E estão abertas as inscrições para a formação de novos agentes da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Vitória, que será realizada no próximo dia 8 de junho. Para entender melhor como vai funcionar esse encontro formativo, eu vou conversar agora ao vivo com a Camila Vieira de Moura. Ela é pesquisadora de direitos humanos do Sistema Prisional Capixaba, agente da Pastoral e integrante da Coordenação Arquidiocesana. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda aqui no Pautas da Igreja. Olá, boa noite. Obrigada pelo espaço. A gente que agradece. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem pode participar dessa formação. Olha, para participar da formação da Pastoral Carcerária, a gente pede que sejam pessoas maiores de 18 anos, porque tem a entrada nas unidades prisionais que demandam ter essa idade, e que sejam pessoas católicas, que conheçam aí um pouquinho do trabalho das pastorais sociais. Importante que tenha também uma sensibilidade com o direito das pessoas presas, que a gente vai estar muito envolto nessa temática e nessa questão. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho da Pastoral Carcerária. O que significa uma Pastoral Carcerária? Qual que é a importância dela? A Pastoral Carcerária é a pastoral que leva a igreja para dentro do cárcere. Então, nós estamos aqui na Arquidiocese de Vitória, dentro de 14 unidades prisionais, das 20 que nós temos, e a gente semanalmente ou quinzenalmente se encontra com esses irmãos e com essas irmãs que estão presos e presas, para uma conversa, para uma acolhida, para uma escuta, também para acompanhar como está acontecendo a garantia dos direitos desses irmãos e dessas irmãs dentro dessas unidades prisionais. Então, é essa assistência religiosa que é prevista na nossa Constituição Federal e que quem aplica na maioria dos estados é a Pastoral Carcerária, uma Pastoral da Igreja Católica. Amília, eu acredito que vocês têm muitas histórias, principalmente, de pessoas tocadas mesmo pelo Espírito Santo nesses lugares, nos cárceres. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa transformação que muitas vezes a Pastoral Carcerária vê nesses lugares, que muita gente discrimina sem ao menos conhecer a história de quem está lá dentro, encarcerado. Essas pessoas são muito abandonadas no cenário das unidades prisionais por terem cometido ou não algum crime, né? Muitas vezes a gente ainda não tem condenações, mas, no geral, elas são muito abandonadas e, como você disse, muito excluídas, né? Muito marginalizadas. E a Pastoral Carcerária, ela chega ali, não olhando para o que aconteceu com aquela pessoa para fora daquela unidade, né? Mas olhando o indivíduo, a pessoa que está ali, que precisa de uma palavra, que precisa de um conforto, de uma escuta. E esse afeto, esse acolhimento, essa escuta, ela vem proporcionando muitas mudanças de vida, né? Os diretores das unidades prisionais nos procuram para que a gente possa estar nas suas unidades, porque eles falam que isso contribui para o trabalho de ressocialização, como eles chamam. Mas, para além disso, a gente vê muito também melhoras de vida no sentido espiritual, no sentido humano, no sentido social. É mesmo uma grande parceria e um grande cuidado aí que a Igreja Católica tem de levar esse acolhimento, esse afeto para dentro dessas unidades, para pessoas tão sozinhas que, muitas vezes, não têm sequer visita dos seus familiares e a Pastoral passa a ser ali os seus amigos e a sua família presente. E dentro desse curso, o que as pessoas aprendem? Bom, no dia de formação, a gente fala um pouquinho sobre como é o cenário do nosso sistema prisional, que é importante as pessoas conhecerem a realidade, é um cenário difícil e desafiador. A gente fala também sobre os princípios da Pastoral Carcerária, para que a gente possa ver se os agentes interessados se identificam com as nossas vertentes, com os nossos fundamentos espirituais. E a gente conversa muito sobre esse dia a dia, desafios, modo de fazer, como que aplica a assistência na prática, como o ambiente prisional não é algo muito comum, que a gente não tem conhecimento, não está presente todos os dias. É mais um dia onde a gente tenta levar para essas pessoas como vai ser essa realidade na prática, mas sabendo que isso mesmo, essa aproximação acontece mais no dia a dia, quando esses grupos já estão formados e já estão atuando, como a gente pode ver aí nas imagens. Queria que você deixasse o convite para quem está assistindo a gente aqui agora, como faz para participar dessa pastoral tão importante? Olha, aqui na Arquidiocese de Vitória, o nosso próximo encontro formativo é no dia 8, pode procurar o vicariato social aqui, ou qualquer um de nossos coordenadores, contatos aí da Arquidiocese de Vitória, a gente passa o link de inscrição. É só se inscrever, tem o link para responder algumas perguntinhas e comparecer no dia. Depois disso, a gente vai passando as orientações lá, mas tem as nossas redes sociais, Arquidiocese de Vitória, Vicariato também para ação social, e por lá vocês podem encontrar o link de inscrição. Combinadíssimo. Camila, muito obrigada pela participação aqui no Pautas da Igreja, seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Um abraço. Parabéns pelo trabalho, um abraço. Tchau, tchau.